Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Depois que o Neto foi assassinado no Rio de Janeiro, o Rodrigo Neto que foi assassinado em 2006, aí isso aí, a minha indignação, a minha revolta se transforma nessa questão ser uma das questões principais da minha vida. 2000 e quando foi? 2006. 2006, nessa virada né? É, ali é uma virada mesmo, assim, de chave muito pesada, porque eu fiz contato com uma situação muito traumática, de perder um meu melhor, que eram os meus melhores amigos, com quem eu compunha, ligava de noite, vão fazer música, o caramba, e de repente a gente fez um festival que foi o Aporão do Rock, que era o sonho da gente fazer esse festival, que era um festival super alternativo, e o Detonautas tinha toda uma questão de, ah, Detonautas é banda comercial e tal, a gente fez um disco, um terceiro disco, que foi mais alternativo, conseguimos entrar num circuito que a gente... Essas coisas malucas né? De você consegue chegar no sucesso, depois você quer ir pro alternativo, e aí a gente foi fazer esse festival Aporão do Rock no sábado, e no domingo quando a gente chegou no Rio, fui dormir de tarde, tocou o telefone, eu tenho trauma até hoje disso, de quando eu toco o telefone, às vezes quando eu tô indo dormir, sabe? Que tocou o telefone, aí eu atendi o telefone, e aí era uma pessoa me comunicando que o Neto tinha sido assassinado, aí meu irmão, me deu uma, foi uma porrada tipo um, um martelo do Thor na tua cabeça Pra banda toda cara? E pra todo mundo, e aí, mas eu, até pela minha questão política e pela minha politização, isso bateu de uma maneira muito pesada em mim né? Eu falei, não foi o moleque, o garoto que apertou o gatilho que matou o meu amigo, é o sistema que alimenta esse tipo de coisa, e aí eu... Desculpa a minha ignorância, foi um assalto? Foi um assalto, ele tava voltando da casa... Eu sabia da morte, mas não sabia como tinha acontecido Ele tava voltando da casa da... Ele tinha ido com a avó dele e com o irmão, voltando de um churrasco no domingo, de tarde, e passou ali perto da região ali da Mangueira E aí os caras, acho que ele tava ouvindo música, ele era meio... não era um cara muito atento às coisas assim, tava dirigindo, ouvindo som e tal Os caras devem ter colado, mandado parar, ele não parou, os caras largaram o tiro, pegou debaixo do braço dele Morreu na hora, ele tinha 26, eu acho, 25, era novo E pra continuar com a banda depois disso? Não, a gente... no mesmo dia a gente se reuniu, todo mundo, depois de receber essa notícia, a gente se reuniu, todo mundo Choramos pra caralho, todo mundo se abraçando e aquela situação delicada E a gente falou, a gente não vai parar, a gente vai fazer o show da semana que vem e a gente não vai cancelar A gente não vai se render à violência, a gente vai mostrar que... e a gente vai honrar o trabalho dele Porque eu tenho certeza que ele gostaria que a gente fizesse isso E a gente foi no luto pra estrada e fomos viver o luto na estrada Como foi esse primeiro show? Difícil pra caralho, eu sonhava muito com ele assim, o tempo todo Era muito... acordava chorando E era uma coisa de superação, assim mesmo, de assim, cada show era... vamos fazer em honra a memória dele Vamos fazer na memória dele, vamos fazer na memória dele E a gente foi conduzindo isso e foi uma fase que o detonato teve que amadurecer, né? Porque o impacto de uma perda assim é muito traumático E aí pra você sobreviver também ao trauma e ao luto e tudo, você tem que encontrar um escape O meu da indignação, da revolta, eu direcionei pra tentar fazer alguma mudança estrutural na sociedade Ainda que eu não veja Então eu canalizei todo pra essa questão política Então aí eu fui pra porta da Alerje Comecei a fazer protesto lá na frente do Congresso Nacional E era uma coisa que pras pessoas não tinha nenhum sentido, por exemplo Na Copa do Mundo de 2000 e... 2000 e... Qual foi a Copa do Mundo ali? 2006... Foi 2006 a Copa do Mundo Teve 2006, sim Foi, logo depois que o Neto faleceu 2006, né? Copa de 2006 É, a Copa do Mundo que... 2006, 2010, 2014, 2018 Então foi 2006, logo depois Eu ia pro... fazer protesto numa hora do Jogo do Brasil Porque eu queria chamar a atenção o seguinte Ó, tá todo mundo aí conectado vendo o jogo A rua tá deserta e ninguém se preocupa com porra nenhuma Mas aí eu tava muito na revolta Sacou? Eu não... Imagina, eu tava desproporcional Tava... Não dava pra eu cobrar das pessoas que eles parassem de ver o Jogo do Brasil Porque eu tive um caso de violência que várias outras pessoas já tinham tido Só que eu sou uma pessoa que eu me engajo Então, meu irmão, tem um episódio que eu vou pra... Pra praia do Flamengo Pelado, completamente pelado E ando pela praia do Flamengo pelado Com cartaz Falando a respeito de política e etc Até que, porra Acionam a polícia, né? E não tinha ninguém na rua O que eu queria mostrar é o seguinte, tá vendo? Olha só, vocês estão tão comprometidos com o futebol Que no meio da semana que isso aqui deveria estar lotado de gente Eu tô andando pelado pela cidade e ninguém me percebe Então, assim, eu fui... Óbvio, quando você tem uma perda ou alguma coisa Você vai pro extremo, né? Claro E eu fui pra esse extremo e fiquei um bom tempo nesse extremo Um bom tempo? Quando que foi a virada que você sentiu que você começou a respirar? E os shows, de alguma forma, te ajudaram a... Ah, eu também falava muito nos shows Era uma coisa meio que ficou meio chata E um dia, um dos integrantes da banda me mostrou um vídeo Meu de 15 minutos Fazendo um discurso E eu falei, puta, tá foda Não é isso Não é por aqui Não é desse jeito Eu tenho que equalizar Aí eu montei um grupo Chamado Voluntários da Pátria Que na época não ia ser remetido à extrema-direita Hoje, se fizer isso, vai virar uma coisa de extrema-direita E a gente formou um coletivo de poesia, de música e tal E começamos aí nas escolas Nas faculdades, nos presídios Fazer esse trabalho de diálogo, de debate Com poesia e música E trazer a molecada pra ler Pra falar sobre política e tal Que era uma coisa que não se falava até 2013, né? Claro